Eu instalei um mod que permite criar projeções falsas no Minecraft. Funciona assim, é só pegar uma câmera e apontar pro lugar que a gente quer criar a projeção. Ela vai criar uma projeção e a gente precisa colocar essa projeção em algum lugar, como por exemplo na frente dessa casa. E vai ficar parecendo que a casa não existe. Mas na verdade o que a gente tá vendo aqui é apenas uma projeção. E eu vou usar isso pra enganar esse villager malvado. Isso porque ele roubou todos os meus diamantes e não quer me contar onde ele escondeu. Começando pela casa dele, eu já coloquei uma projeção na frente pra ele não conseguir que a casa dele existe. Quando ele vier aqui, ele vai pensar que eu escondi a casa. Mas na verdade eu vou estar aqui dentro procurando pelos diamantes que ele pegou de mim. Deve estar nesse baú. Só tem teia. Só tem teia de aranha. Como que esse villager tem teia de aranha no baú? Será que tá embaixo da cama? Não. Ai, agora eu vou voltar pra minha casinha. Cadê minha casa? Ai, eu tenho certeza que minha casa era por aqui. Minha casa sumiu. Aqui tem uma escada. Deve ser lá embaixo que ele esconde meus diamantes. Que que é isso? Que que é isso? Ai, ai, são osas do Wither. Ele planta osas do Wither aqui. Isso aqui dá dano. Mas cadê meus diamantes? Não tem meus diamantes nesse lugar. Será que se eu cavar? Não, não tem. Não estão aqui. Ah, olá Jeremias, boa tarde. Garibaldo, o que você fez com a minha casa? Eu não fiz nada. Ai, minha casa sumiu. Onde está minha casa? Eu não sei. Eu não achei meus diamantes na casa desse villager, mas eu preciso descobrir onde que ele escondeu. Tá na hora de tirar essa projeção, porque eu tô vendo ali. E eles tão brigando. Eu acho que ele tá meio bravo. Ele acha que outro villager que escondeu a casa dele. Pra eu fazer a projeção sumir, é só eu clicar aqui com a câmera. E sumiu. Sumiu a projeção. Agora eu vou pra bem longe. Eu vou pra bem longe pro villager não me ver perto da casa dele. Ai, Garibaldo, me diga logo. Onde está minha casa? Eu falei que eu não fiz nada. Me diga agora, Garibaldo, onde está minha casa? Tá ali, ô, seu maluco. Seu completo maluco. Tá bem ali, ó. Mas como assim? A minha casa não estava aqui antes. Você que é cego. Tá bem aqui, olha. A culpa não é minha, não. Não estava cego em nada. Minha casa não estava aqui. Você está me trolando? Eu vou embora daqui, seu louco. Galera, o Rufi não ficou sem entender nada. Uma hora ele tava olhando e a casa dele não tava ali. Aí ele olhou de novo e a casa dele tava ali. Isso foi muito engraçado. Só que eu ainda não faço ideia de como descobrir onde que estão os meus diamantes. Eu vou tentar chegar perto da casa dele e espionar pra ver se eu descubro. Talvez ele fala onde que estão os meus diamantes. Eu estou com esse único diamante do Atos porque eu guardei todo o resto. E eu nunca mais vou devolver nenhum diamante pra ele. Ah, mas guardo onde? Esse villager não fala onde que ele guardou um diamante. Aí quase que ele me veio. Hã? Eu vi alguma coisa aqui. O que que aconteceu? Passou alguma coisa aqui na frente da minha janela? Rápido. Eu preciso fazer uma projeção aqui. Eu vou tirar uma foto. Rápido. Só colocar essa foto aqui. Apareceu a projeção e eu tô escondido atrás dela. Eu espero que aquele villager não me veja. Ai, eu tenho quase certeza que eu vi alguém passando na minha casa. Deve ser a coisa do garibaldo. Ele vai ver só. Nossa, consegui me esconder. Show. Agora é só tirar essa projeção. Tirei a projeção. E agora eu vou... Peraí, peraí. O que que você tá fazendo aqui, hein? Nada. Eu tava só... Eu ia fazer uma casa aqui, mas eu não gostei desse lugar. Colocar uma madeira aqui? O que que era aquilo? É que eu desisti, mas depois eu te conto. Depois eu falo contigo, hein? Como é que é, moça aqui, ó? Ei, seu maluco. Peraí, peraí. Eu preciso de outro jeito pra descobrir onde o villager malvado escondeu os meus diamantes. Mas eu sei que existe um monstro no Nether que vive nessa fortaleza. E eu vou usar essa câmera pra tirar uma foto desse monstro, colocar a projeção dele na frente do villager e assustar o villager. Assim o villager devolve meus diamantes. Eu só preciso pegar ele num ângulo bom. Ah, assim. Pronto. Tirei a foto. Ai, agora corre. Agora corre. Ai, fica longe de mim, bicho maluco. Eu só preciso voltar pelo lado de onde eu vim. Ai, ele vai bater no chão. Nossa. Nossa, esse monstro é muito forte. Mas eu consegui a foto, eu não perdi ela e agora tá de noite. Olha o villager. Ele tá entrando na casa dele. Eu acho que ele vai dormir. Eu vou colocar essa projeção bem na frente da casa dele. Porque aí quando ele for sair, ele vai dar de cara com o monstro. Ó, foi pra cama. Foi pra cama, Aldeão. Vamos passar por aqui pra ele não nos ver. Isso, agora a gente vem por aqui. E vamos colocar essa projeção bem na frente. Eu vou falar pra ele que eu só tiro o monstro da frente da casa dele se ele me contar onde estão os diamantes. Tá, primeiro eu coloco a projeção aqui. Aí, coloquei a projeção aqui na frente da casa. Nossa, olha que projeção realista. E eu até coloquei o Mobsidia aqui ao redor pra parecer o portal do Nether mesmo. Agora vamos pra longe da casa do villager. Eu vou esperar ficar de manhã. Que quando o sol nascer, o villager vai acordar. Ai, mais um dia. Tenho vários diamantes pra roubar. Ai, que que é isso? Que monstro é esse? Ah, o villager tá todo assustado com o monstro. Eu vou fazer assim. Agora eu vou quebrar aqui do lado. E eu vou entrar na casa dele. E eu vou falar pra ele que eu consigo tirar o monstro dali se ele me pagar diamantes. Ô, villager. Ai, que monstruosidade é essa? Tem um monstro barrando a sua saída. Ah, o que que você tá fazendo dentro da minha casa, ô seu maluco? Eu posso tirar esse monstro. Você tá com medo desse monstro? É que é óbvio que eu tô com medo. Olha o tamanho desse bicho. Não, eu posso tirar ele pra você facinho. Só que você precisa me pagar alguns diamantes. Pagar diamante? Você só pode tá biruta na cabeça. Eu não vou pagar diamante pra ninguém. Pode deixar esse monstro aqui. Mas aí você não vai conseguir sair da sua casa. Eu tiro o monstro pra você. Não, não. Eu não quero saber. Eu não vou nem mais morar aqui nessa casa. Pode ficar aí. Eu vou embora. Mas eu só ia te cobrar um diamante. Não quero pagar diamante nenhum. Galera, não funcionou. Ele prefere trocar de casa do que me pagar um diamante pra eu tirar o monstro da frente da casa dele. Ah, quer saber? Eu só vou tirar essa projeção. Pronto. E agora eu preciso encontrar pra onde esse villager foi. Ele foi pra lá. Será que é lá que estão meus diamantes? Ele foi morar em uma casa isolada no meio do deserto. E é uma casa feita de blocos reforçados. Talvez é ali dentro que ele esconde meus diamantes. Eu preciso de um jeito de entrar nessa casa. Galera, talvez se eu chegar aqui... Ai, o que que é isso? Tem sentinelas me atacando? Para, para com isso, sentinelas. Eu preciso usar uma projeção pra enganar essas sentinelas. Então eu vou fazer assim. Eu vou tirar uma foto desse deserto aqui. Bem assim. Boa. E agora eu vou levar essa foto ali na frente das sentinelas. Pra as sentinelas não perceberem que eu tô aqui. Ai, 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 elas estão me atacando rápido. Eu preciso colocar a projeção aqui. E assim sentinela nenhuma não consegue me ver. Só que ainda não adiantou muita coisa. Porque ainda não cheguei perto da casa o suficiente. Ei, que barulho é esse das minhas torretas? Não tem nada aqui. Não era pra ter um posto villager aqui na frente da minha casa? Eu tinha quase certeza que tinha alguma coisa aqui. Mas pelo jeito não tem nada. Ah, enfim. Eu vou voltar pra minha casa. Eu preciso de alguma coisa pra fazer esse villager se sentir seguro. E tirar essas sentinelas dali. Algo que defenda ele. Já sei. Um golem. Se eu criar uma projeção de golem e colocar aqui na frente. O villager nem vai querer mais saber dessas sentinelas. Mas é claro que eu não vou colocar um golem. Porque um golem iria proteger a casa dele. Não é isso que eu quero. Aqui no deserto eu encontrei um golem de esmeralda. E villagers amam esmeralda. Então se eu pegar e tirar uma foto... Golem. Golem, olha pra mim. Olha pra mim. Fica reto. Fica reto, golem. Aí, assim. Posse pra foto. E eu vou tirar uma fotinho de você. Ai, foi. Foi. E agora eu tenho que trazer essa projeção aqui perto da casa do villager. As sentinelas tão me vendo. Eu vou rapidão colocar aqui na frente. Vou colocar bem... Ah, aqui do lado. Ai, ai, ai. Agora corre pra cá. E a projeção do golem tá aparecendo na frente da casa do villager. Agora eu preciso de alguma coisa pra atrapalhar essas sentinelas. Eu tenho esse martelo aqui, ó. Se eu usar o poder dele assim... Pera, vou usar mais uma vez. Assim. Quebrou. Quebrou a sentinela. Nossa, a sentinela não tá mais protegendo a casa. Mas que barulheira é essa? O que está acontecendo? Olha. Um golem de esmeralda. Olha, eu acho que ele pode proteger bem mais a minha casa do que essas sentinelas aqui. Eu vou até tirar essa daqui. Golem, proteja a minha casa. Eu vou dar um passeiozinho. Eu já volto. Vocês ouviram isso? O villager tá indo embora. E ele deixou a porta da casa aberta. E ele acreditou no golem, mesmo com o golem sendo uma projeção. Agora que eu vou aproveitar pra entrar nessa casa e ver se tem algum diamante aqui dentro. Nossa, e olhando daqui, isso parece uma parte do cenário mesmo. Mas vamos ver se tem algum diamante aqui. O baú tá vazio. O que? Pera aí. O baú tá vazio. Não, não é possível. Não é possível. Tem que ter alguma coisa no teto, alguma coisa dentro dessa casa. Não é possível que não tenha nada nessa casa. Eu fiz todas essas projeções aqui na frente pra nada. O villager não guarda nada de útil nessa casa. Mas então onde que ele tá escondendo meus diamantes? O Atos nunca vai encontrar o meu esconderijo secreto de todos os diamantes que eu roubei dele. Mas uma coisa que funcionou aqui foi a projeção do golem. Isso porque villagers amam esmeraldas. Eu tenho uma ideia. Aqui perto de onde é a casa desse aldeão, a casa segura dele, eu vou criar uma projeção de uma bola gigante de esmeraldas. Mas essa bola não vai ser de verdade. Ela vai ser apenas uma foto que eu vou tirar de um desenho. Vamos desenhar bem nesse quadro aqui. Pode ser até na beira do mar, assim. E aí a gente vai desenhar como se fosse um minério de esmeralda, só que enorme. Enorme. Vocês vão ver que isso aqui na foto vai ficar parecendo muito realista. Isso porque a gente vai usar esse desenho pra criar uma projeção. Nessa bolona a gente tem que colocar vários pontinhos verdes. Mas antes de colocar os pontinhos verdes, vamos pintar tudo isso aqui de cinza. E agora a gente desenha o cenário que a gente quer. Pode ser um chão verde, só que se o chão for verde vai ser na grama. Eu acho melhor a gente fazer um chão amarelo, que aí eu deserto, assim. Porque a gente já tá no deserto. Só que olha só, desse lado de cá é tudo água. Então a gente desenha água. E do outro lado é tudo areia. E agora a gente faz os pontinhos verdes. Os pontinhos verdes que vão ser as esmeraldas da nossa projeção. Bem assim. E eu acho que até dá pra pintar aqui em cima tudo de azul pra representar o céu. Terminei. Essa vai ser a bolona de esmeralda. E agora vamos pegar nossa câmera e vamos tirar uma foto dela pra parecer uma bola gigante. Ai, eu quebrei o quadro sem querer. Isso não era pra ter acontecido. Pera, bota o quadro de volta assim. Vamos tirar mais uma foto. Assim. Assim, agora sim. Pronto. Temos uma foto. E essa foto que eu tirei, vamos colocar aqui perto da casa do villager. E olha. Nossa, dá pra ver uma bolona de esmeraldas. O jeitinho que eu desenhei. Claro que ela ficou um pouco melhorada. Mas isso aqui é perfeito, galera. Porque a gente vai colocar uma lojinha aqui na frente. E eu vou trocar essa bolona de esmeraldas por todos os diamantes que aquele villager roubou de mim. Vamos construir a lojinha aqui bem na frente da projeção. E quando esse villager voltar, eu vou tentar vender essa bola de esmeraldas gigante pra ele. O problema é que é só uma projeção. Então eu tenho que ser rápido também. Eu tenho que pegar os diamantes e me mandar daqui. E aqui na frente da vendinha, vamos colocar assim. Troco essa bola gigante de esmeraldas. Aí eu vou colocar outra placa aqui do lado. Bem assim, por... Eu lembro que ele me roubou oito packs de diamantes. Oito packs de diamantes é o que eu tinha? Foi o que ele pegou de mim. Vamos ficar aqui esperando esse villager, enfim. Que ele vai ficar doido. Doido por essa bola de esmeraldas. É só ficar aqui esperando o villager voltar. Ele tá vindo. Ele tá bem ali. Ah, ali está o posto dos villagers. Eu sabia que não estava biruta. Nossa, olha o tamanho dessa bolona de esmeraldas. Ai, galera, eu esqueci de um detalhe. Eu preciso botar um crânio de esqueleto na cabeça. Assim, pra ele não me reconhecer. Troco essa bola gigante de esmeraldas por oito packs de diamantes. É, você gosta muito de esmeraldas, né? Você é um villager. Não, 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 não. Eu gosto muito mais de diamantes. Eu não gosto tanto de esmeraldas assim. É bastante esmeraldas, mas eu tenho muito mais diamantes do que isso. Muito obrigado. Você não quer a bola? Eu fiz tudo isso pra nada. É sério que ele não quer a bola gigante de esmeraldas? Não, 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 não. Não pode ser. Não pode ser. Será que ele viu que era uma bola falsa? Não tem como ver. Ele não viu. Ele viu só a bolona de esmeraldas. A única coisa que eu preciso de esmeralda é esse golem aqui. Ele protege a minha casinha. Não pode ser. Ele realmente acredita que esse golem é de verdade. Eu tenho que achar alguma coisa que esse villager queira comprar, que ele gaste os diamantes dele. Eu descobri que perto da vila abriu uma loja de carros. E eu acho que isso é perfeito pra oferecer pra aquele outro aldeão pra comprar um carro em troca de oito packs de diamante. Galera, eu só precisava fazer um test drive de um desses carros ou tirar uma foto deles e outro cenário. Ei, você não é aquele rapaz que eu vi mais cedo, não? Eu, eu, então, lembra que eu falei que eu tava fazendo uma casinha pra mim? Agora eu tô procurando um carro. Ah, um carro? Ah, você deu sorte. Eu tenho carros aqui de qualidade. Pode entrar pra ver, ó. Chega aí. Essa é a sua loja de carros? Aham, é a minha lojinha. Eu mesmo montei. Nossa, qual será que vai atrair mais o villager? Galera, tem vários carros. Como assim atrair o villager? Nada, é o meu chefe. Quer dizer, a minha mulher. Ela que quer o carro. Ah, eu tenho um carro muito bom pra mulher. É esse aqui. Esse aqui costuma a mulherada gostar. Não, não, não. Não, mas ela tem gostos diferentes. Ela que é um carro que você gostaria. Um carro que um villager gostaria. Que eu gostaria? Ah, a villager tem um gosto muito peculiar. A gente gosta é de quadriciclo. Olha só. Quadriciclo? Aham, isso aqui é show de bola. Você me deixa dar uma volta nele? Só se você me dá alguma coisa antes pra eu confiar. Não, vem comigo na garupa. Então é um test drive. Tá bom, vai. Vem comigo. Você consegue subir aqui? Ai, tô tentando. Não dá pra subir dois do quadriciclo? Ai, desculpa. Desculpa, quebrei sua porta. Ei, minha loja. Toma cuidado aí, ó. Vamos fazer assim. Vem comigo, ó. Pega esse martelão aí pra você. Ah, muito obrigado. Agora eu vou te dar ele como garantia pra eu tirar uma foto desse quadriciclo aqui. O que? Calma, eu não tô roubando o seu quadriciclo. Eu já vou trazer ele de volta. Ai, tudo bem. Eu só preciso levar ele até aqui no deserto. Vamos ver um lugar onde eu posso tirar uma foto que vai ficar uma projeção legal. Pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Bem nesse lugar. Eu vou estacionar esse quadriciclo aqui e agora a gente pode tirar uma foto dele desse jeito assim. Vai ser perfeito. Pronto. Olha só, saiu a imagem. Essa projeção que a gente quer usar. Agora eu preciso levar esse quadriciclo de volta pro villager. Você não vai pensar que eu ouvi. Rápido, acelera. A loja fica pra lá. Eu tô voltando. Então, seu policial, aquele rapaz chegou aqui. Pegou meu quadriciclo e foi embora e não voltou mais. Eu tô voando. Eu tô trazendo de volta. Mas que delinquente. Eu tô trazendo de volta aqui. Foi esse aqui que fez tudo isso na sua loja? Foi ele que pegou meu quadriciclo. Não, eu só preciso tirar uma foto. Ah, então você que está fazendo essas balbúrdias pela loja, né? Me desculpa. Você está preso. Ai, ai, ai. Você está preso. Volte aqui. Por isso não, corre. Volte aqui. Corre daqui. Ai, os caras malucos. Pega, ladrão. Galera, eu preciso ir pra longe. Eu já consegui o que eu queria que era essa projeção. Escapei daquele biruta. Agora é só eu colocar a projeção bem... Nossa, está cheio de projeção. Isso aqui, todo onde eu olho tem uma projeção. Eu vou colocar aqui na frente da casa dele. E essa é a projeção do quadriciclo. Tem a do quadriciclo, tem a do cenário, tem a do golem. Não sei muita projeção. E agora eu vou chamar aquele villager. Oh, villager. Vem cá. Atos. Vem cá que eu tenho uma coisa pra você. O meu quadriciclo eu vou ter que vender ele. Porque eu não estou mais conseguindo abastecer ele. Nossa, que quadriciclo incrível. Nossa, eu gostei bastante. Quanto custa? Quanto custa? Eu compro. Eu compro. Eu quero comprar esse quadriciclo. São oito packs de diamantes. Você quer pegar ele pra você? Oito packs de diamantes. Ah, eu pago. Eu pago qualquer quantia. Eu pago. Eu pago, não tem problema. Sério, então me dá os diamantes. Me dá os diamantes que eu te dou a chave. É, só tem um probleminha. Eu não estou com eles aqui. Eu vou ter que ir lá buscar, mas eu já volto. Nossa, eu preciso seguir ele. Se eu seguir ele, eu vou descobrir onde que ele guarda os diamantes. Ele não pode ver que eu estou seguindo ele. Por isso, eu vou usar uma poção da invisibilidade e jogar ela em mim. E agora eu posso ir seguindo o villager sem ele me ver. Ai, estou quase chegando. Estou quase chegando. Aquele quadriciclo vai ser meu. Galera, eu estou seguindo ele. Por que ele está indo pra água? Estou vendo ali, tem um alçapão. Um alçapão dentro da água e ele vai descer. Nossa, essa é a base secreta dele de diamantes. Agora aqui eu só vou precisar pegar apenas um diamante. Já que eu roubei todos esses diamantes do Atos, roubar mais um quadriciclo não vai ser problema nenhum. Eu vou enganar ele com esse diamante aqui. Ele está saindo. Ele está saindo da base dele. Agora eu vou entrar nela pra ver se os diamantes ainda estão aqui. Será que ele pegou todos os diamantes e está levando pra lá? Ou será que sobraram? Ai, tem um monte de diamante. Que isso? Tem bloco de diamante aqui nos maus. Nossa, tem muito mais do que oito packs de diamante. Eu vou pegar tudo pra mim. Eu vou pegar tudo pra mim, eu não quero nem saber. Até porque eu posso vir aqui na bancada de trabalho e juntar todos esses diamantes em blocões. Assim aí fica mais fácil de carregar. E eu vou beber um leite pra eu ficar visível, galera. Consegui. Peguei todos os diamantes. Estão todos no meu inventário. E eu tenho que voltar lá? Porque aquele villager deve estar me esperando pra fazer a troca. Atos, cheguei. Ah, o Atos não está aqui. Então vai ser bem mais fácil de pegar esse quadriciclo pra mim. Vem cá, quadriciclo. Ah, ai. Quadriciclo? Ah, eu não consigo pegar o quadriciclo. O que que é isso? Tô voltando aqui. E o que que aquele villager tá fazendo? Ele tá batendo na projeção. Ele não sabe que ele não consegue passar. Ai, mas o que é isso? Olha, isso aqui é um painel, uma projeção. Era tudo mentira. Era tudo mentira. O Atos me enganou esse tempo todo. Olha só, isso aqui tava escondendo o posto dos pillagers. Eu acho que o villager tá descobrindo. Ah, o meu golem também. O golem era mentira. Atos, eu sabia que era você. Você. Quantos diamantes você ia me pagar pelo quadriciclo? Quantos? Eu ia te pagar um só. Eu trouxe só um diamante. Eu ia pegar todo o seu quadriciclo só pra mim. Ah, é? Ah, é? Pra você aprender a nunca mais roubar meus diamantes. Eu peguei. Olha aqui, ó. Todos os seus blocões de diamante. Não. Eu descobri onde tava sua base. Que eu roubei de você. E agora eu peguei eles de volta. Não. E eu usei essas projeções pra te enganar. Me devolve. E agora... Toma, toma seu villager. Ataque não. E matei. Conseguimos recuperar nossos diamantes. Enganamos esses villagers com projeções. Deixa o like. Se inscreva no canal. É ele. É ele que me roubou. 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 É ele que roubou.